Esse par de botas, ele já tá aqui faz umas duas semanas. Eu só não levei esse par de botas pra casa, pra eu trabalhar lá como pedreiro, porque ela tá com um buraco gigante aqui, pô. Se bem que eu tô quase levando esse par de botas, meu irmão. Se eu voltar aqui da próxima vez ele estiver aqui, eu levo. Olha a quantidade de manga caída no chão. Há mais de 15 anos eu tenho frequentado esse anfiteatro da Universidade Federal pra treinar a parkour e tal. A gente gravou dezenas de tutoriais aqui. Só que até então, eu nunca tinha feito, tá ligado, um vídeo em primeira pessoa, pô. Então, vamos lá? Vocês, pô, vão ficar aqui, ó. É, como eu sempre falei, eu carrego os inscritos do BrasilTrix no meu coração. Vocês literalmente estão na frente do meu coração. Pronto, galera. A gente tá aqui na Universidade. Coloquei a câmera com estabilizador pra ver se treme menos. Vamos, vou testar o ângulo aqui. Uma manhã linda aqui, pô. Natal. A gente vai descer ali, ó, pra mais ou menos onde o Brook tá. Esse é o anfiteatro, beleza, galera? Ele tem uma área gigantesca, pô. É simplesmente o maior pico de parkour que existe em Natal. Mas a gente não vai descer, pô, por aqui, por essas escadas. A gente vai escolher um caminho mais legal, que é esse aqui, ó. O caminho dos strides e o caminho dos precisões. O medo é acontecer isso aqui, ó. Saca só, pô, o flagrante aqui, ó. Os ferros aparecendo, o concreto todo ruído. Vou chorar muito no dia que decidirem demolir esse pico, pô. Vamos ver se a gente treme menos com esse precisão? Vou fazer um teste, hein? Aê, agora tá legal. Bora correr? Vou descer por aqui, bora. A gente tá aqui na plataforma principal. Brook, eu vou mostrar pra galera da onde foi que eu caí, pô. A primeira queda que eu levei, galera, no parkour em 2006. Bora lá, bora lá. Foi aqui, galera, saca só. Toda vez que eu vim aqui, eu me lembro dessa queda. Tão vendo essa árvore? Isso é um pé de azeitona, certo? Aquela azeitona selvagem, preta, roxa, sei lá. Aqui onde vocês estão vendo essa galha que tá quebrada, tinha uma galha bem grandona, pô, que vinha até aqui. E aí eu fui pular da galha pra cá. E a galha quebrou. Quando a galha quebrou, bem aqui, ó, eu não consegui aterrissar meu precisão. E aí eu caí, galera, aqui pra trás, ó. Uá, bum. E se eu não me engano, eu bati a cabeça no chão. Eu apaguei, pô, por 15 segundos eu apaguei. Então, minha primeira queda no parkour foi literalmente caindo de uma árvore. Brook, vai jogar uma manga? Caraca, ela jogou uma manga pra bater em mim. Não foi pra eu pegar a manga, não. Esse é um dos cantos da universidade mais legais. Porque tem essa quina aqui, ó, dessa parede. Dá pra fazer uns tic-tacs legais subindo. Essa paredona também é muito alta. Foi aqui, galera, que a gente gravou o vídeo do Dino. Deixa eu tirar essa lata de lixo daqui. Vocês tão vendo só a parede, né, pô? Pode crer, meu irmão. Não tem como mostrar a parede. Como eu tô frio ainda, o Dino não sai fácil. Eu vou voltar pra fazer esse Dino depois. Vamos subir aqui com o tic-tac, beleza? Simbora. Caraca. Dei a primeira ajoelhada na câmera. Doeu, galera? Doeu ou não, né? Pois é, pô. Eu não posso fazer coisa agrupada e puxar o joelho muito alto, ó. Senão o meu joelho bate em vocês. Aqui a gente tem o ar. O ar dos Avengers, pô, é um dos pontos mais legais aqui. Tem esse buraco que a gente não vai entrar. Ele normalmente serve de banheiro pra pessoas que precisam dormir aqui, né, Brook? Brook já tá com duas mangas ali, pô. Tão vendo o Brook ali com as mangas? Enfim, aqui é massa demais, pô. Porque tem esse buraco e tal. A gente pode voar no Dive Kong, pode voar na precisão. Bora lá. Dive Kong. Eu acho que esse ficou legal. Uma das coisas mais loucas que eu fiz também, pô, aqui foi saltar daqui pra onde tá aquelas pedrinhas ali, pô. É uns, sei lá, uns sete metros de distância. De altura é uns quatro. Coisa de louco, né, pô? Coisa de moleque que não sabe o que tá fazendo. Mas, enfim. Vamos tentar fazer aquele dino de novo, galera? Eu quero fazer muito aquele dino, pô. Porque aquele dino... Ele é muito legal. A gente tem que sair daqui com ele feito. Senão a gente vai ter pesadelo hoje. Eu não quero ter pesadelo. Aqui, hein? É aqui. Bora? Aê! Tem que ter cuidado pra não raspar vocês na parede, pô. Tá louco? Se eu raspo minha GoPro aqui na parede, eu me ferro. O Brook tá ali embaixo tentando pegar a manga. Destruiu a manga? Tá murcha? O Brook só tá achando manga murcha hoje. Brook, sobe aqui, estilo David Belly, com a perna ali e uma mão aqui. Não? Eu vou fazer isso depois, então. Vamos pra cá. Mostrar uma outra área pra vocês. Tem essa caixinha. Essa caixinha de inspeção elétrica. Ela não é muito segura, não. Essa tampa tá solta. Mas dá pra fazer algumas coisinhas aqui e tal. Eu só não vou arriscar. Olha os fios, pô, passando aqui na nossa cara. As mangas de Brook. Ela deixa as mangas assim na universidade toda. Galera, essa parede aqui é simplesmente uma das paredes mais altas que você pode escalar quando você vier aqui pro Natal, certo? Treinar nesse pico. Foi ali embaixo que a gente fez o tutorial do wall flip. Eu vou fazer um wall flip com vocês hoje pra gente ver como é que fica. Aê. A paredona do Tic Tac, né? Vocês viram o tutorial do Tic Tac que foi feito aqui. Esse monkey up é muito hard. Eu gosto de fazer esse monkey up. Postei no meu canal recentemente, pô. Galera, vamos escalar a paredona da UFRN, certo? Eu acho que essa parede tem uns 3 metros. 3 metros e meio, 4 metros. Vamos embora. Aê. Tem muito mato aqui, pô. Porque pandemia, né? A galera não tá fazendo evento e tal. Ninguém limpa. Não tem muita coisa pra acontecer por aqui. Essa parte aqui é muito legal também porque tem esse vault. Quero fazer com vocês hoje aqui um dash. Vamos fazer um dash ou um cache, sei lá, em slow motion. Tá ali minha moto, ó. Caraca, eu acho que vocês balançaram assim pra subir pra baixo. Galera, vamos fazer uma sequência juntos. Subindo as paredes aqui e atravessando e tal. Simbora. Yes. Precisão. O passinho do flow. Pra cá. O primeiro giro aqui em primeira pessoa. Vou fazer em slow motion, beleza? Pra vocês poderem ver legal. Vou fazer na parede que tá com sol também. Wow, flip, hein? Galera, vamos fazer um flow aqui. Começando dessa paredinha, certo? Simbora. Bora. 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 Eu tentei não agrupar muito pra não bater o joelho na câmera. Agora, GoPro, stop recording. Galera, dashzão, seguide do side flip. Let's go. Let's go. Let's go. Galera Meu suor tá caindo na câmera Vamos fazer esse frontflip Precisão é o frontflip hein Let's go Wow Primeiro frontflip POV A gente nunca esquece Galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se todo mundo tiver curtido E quiser mais Eu faço questão, beleza De visitar todos os outros picos clássicos Que a gente tem aqui em Natal Pra gravar um outro POV lá Pra vocês Tranquilo? E é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau